Rapaziada, eu tô aqui no Minecraft Pocket Edition mais uma vez, trazendo aqui pra vocês, galera, mais um episódio da nossa série de Minecraft Guerra Nanatsu no Taizai Sim, estamos aqui mais um episódio, muito obrigado a todo mundo que tá gostando dessa série, tá recebendo bastante likes, bastante comentários Então, mano, se você gosta dessa série, já vamos deixando seu like aí, que daí me ajuda a fazer cada vez mais vídeos, beleza? Me anima Então vamos tentar bater 300 likes, galera E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, eu tô postando 3 vídeos por dia, meio-dia, 3 horas da tarde e 6 horas da noite Vamos parar de enrolação, porque eu tô um pouco atrasado, todo mundo já começou a gravar e tinha caído o meu Discord Eu até mandei mensagem pro Veneno, olha aqui Então, é isso, rapaziada Bom, tem craft novo, tá? Tem craft novo, só pra falar pra vocês aqui Que é esse daqui, ó, calma lá, calma lá, calma lá É esse daqui, ó, é esse Eu ainda não consigo chegar, pra ser sincero, eu não consigo chegar nem nesse ainda, mano Eu falei que ia farmar, eu tô só com um e eu acho que eu tô com algumas coisas pra fazer o dois Falta fazer o Rei Fada e o Rei Vampiro, mano, nada que é tão difícil de conseguir, tá ligado? Eu dei uma boa farmada e é isso, eu não consegui Pode ver que até gastou um pouco na minha espada Muitas pessoas comentam, Crazy, não vale a espada de pilhagem Eu sei, galera, tô usando espada de netherite, tô com julgamento, rapaziada Tô usando espada com julgamento, não tem nada de pilhagem, tá ligado? Então é praticamente isso Tá, o que que falta pra fazer essas asgoclicínia? Falta esse daqui, beleza? Vamos parar de enrolação E eu não peguei as minhas Lucky Block, galera Tá bom, tá safe, mano Eu não peguei as minhas Lucky Block, depois eu tenho que pegar as minhas Lucky Não tem problema não Rei Fada Não, calma, aí Não, pera, cadê o Rei Fada? Ah Oxi, é o King Eu achei que ia ser alguém Mas é só o King Beleza, vamos ver aqui Cadê o Rei Fada? Cadê o Rei Fada? Aqui, ó Rei Fada, pronto Rei Fada feito, galera Beleza, agora eu tenho que fazer, sabe o quê? O Rei Vampiro, mano Vamos lá Vampiro 1 Tá, vamos Cadê o Vampiro 2? Vampiro, Vampiro, Vampiro Meu Deus, aí Vampiro Todos Mano, o que que precisa? Outro desse Ai, velho Tá Ah, pega aqui Pega aqui Caraca, galera Tá com Mano, fazer as coisas com press é muito complicado, velho Eu, eu, sério Eu fico todo perdido Beleza, dois Vampiros E agora falta pra fazer o Rei Vampiro Beleza, falta desse daqui Um pouquinho maior Que é o Reaper, né? Beleza, vamos lá Rei Vampiro, Rei Vampiro E beleza Rei Vampiro feito Galera Rei Vampiro feito Eu preciso disso Eu preciso disso Eu preciso de um Cat Eu preciso de um Rei Fada Eu acho que tá tudo aqui Vamos ver Caos, 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 caos Mano Calma Nossa, esse Rei Caos Caraca, ele é modo novo também, né? Caos O que que tá faltando? Ah, as Manas Pera aí Pega as Manas Pronto As Manas Beleza Caos feito, galera Nice Tá, agora eu vou ter que fazer outro Cat, galera Nossa, eu tenho pra fazer o Cat, mano Nice, mano Caraca, outro Cat Mas eu acho que eu não vou conseguir fazer outro Caos, galera Beleza Nice, mano Tá, eu tenho que fazer as coisas de demônio Ah, já tô quase tudo feito, velho Tá, eu vou fazer já, então, das deusas Eu vou fazer das deusas, galera Porque vai ser bem mais rápido, mano Tenho que fazer um, dois olhos Beleza Agora eu pego mais o quê? Fazer aqueles dois olhos juntos Beleza Fiz mais esses dois, dois olhos juntos E beleza Agora eu guardo tudo, galera Guardo tudo, guardo tudo Mano, eu não sei se vai ter mais coisa aqui Tem mais coisa aqui Beleza É, mas nada de tão importante, galera Caraca, nada de tão importante, velho Nossa, eu vou ter que conseguir todos os negócios dos pecados também, galera Caraca, mano Bom, hoje eu não tenho muita coisa pra fazer, galera É farmar, tá ligado? É farmar e farmar, velho Beleza, acabou o meu modo Guarda aqui Vamos tirar e colocar o meu modo Pronto, vai ser farmar e farmar, galera Vai ser só É Meu modo não tá saindo, por quê? Pera Ah Na moral Merda Beleza, galera Tive que sair e entrar, mano Peguei aqui minhas lucks Tá bem safe E bom Tá Tive que sair e entrar porque eu tava meio lagado, velho O que eu tenho que fazer, mano? Putz, eu não lembro qual parte eu parei Ah Fazer os negócios, galera Nossa Fazer os negócios do modo deusa, né, velho Caraca, eu esqueci desse detalhe, velho Tá Pega esse Vem aqui Mano, eu sei que o assalte Ele é um pouco chatinho de fazer Mas eu já tenho isso Ficou mais fácil de fazer o assalte? Caraca Tá bem tranquilo, mano Caraca, velho Bom, vai ser isso, então, rapaziada Vai ser isso Ficou mais fácil, eu acho, de fazer o assalte, mano Tá Vai ter que farmar mais, então Pra tá fazendo Outro negócio de deus, nossa, rapaziada Beleza Pega aqui Tá, mano Eu tô com medo do PVP, tá ligado? Deu PVP on Vou ficar com muito medo, rapaziada Eu acho que o Inê vai vir pra cima de mim, mano Não sei, na real Mano, vocês falaram que foi por quase que eu matei o Inê, mano Tipo, coisa de segundos, velho Foi quase que eu matei o Inê Eu fiquei vacilando naquele tempo, né, rapaziada Que eu fiquei, puta, será que eu vou? Será que eu não vou? E etc Mano, olha o Inê Mano E a vontade que eu tô de pegar ele por trás Se eu achar o Under Chess, eu tento, velho Beleza Ah! Um golpe, mano 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 Foi, foi, foi Foi tenso, mano Caraca, velho Quase eu matei o Inê Foi, foi da hora, mano Bom, eu arrisquei, né, galera Eu bem sincero, eu arrisquei Eu vou sair voando por aqui, mano Esqueça, às vezes que Que essa addon voa Tá ligado? E sai esquecendo Mas dá pra mim sair voando Tá, quem é esse? Quem é? Quem é? É o top É o top line Bom Aquele modo deve ser forte, né, velho Quando é o P.O.1 Eu posso aparecer mais do top line Pode ser uma boa Eu acho que eu não vou conseguir Mas É uma boa Tá ligado? Porque esse modo que eu tô aqui É indiferente Tá ligado? Tá tirando isso Cara, o que eu posso tirar daqui? Nada, entendeu? Esse é o problema O que o Krizo quer, velho? Eu não vou ajudar ele não, mano De verdade, eu não vou ajudar o Krinz não Porque sempre nas guerras ele pede a minha ajuda E depois me trai, tá ligado? Não vou ajudar não, mano Juro, hoje Nesse guerra eu não vou ajudar o Krinz não, rapaziada Ele sempre faz isso, mano Ele pede, me ajuda e depois me trai Cara, ia ser muito legal Mano, tem um monte de dinamite Pelo mapa, eu explodi a casa do Ineve Ia ser muito legal Bom, o esquema vai ser ir atrás do top line, velho Vai ser muito esquema ir atrás do top line Calma Depois eu tenho que conseguir todos os pecados, velho Ah, já tem um correndo atrás do outro aqui Nossa O que é isso? Nossa Nossa Tô só olhando Beleza, o Krinz já foi de base, galera Tá, o esquema vai ver se eu achar Reverse e Mano, pra mim tirar PVP É com Reverse e Veneno, tá ligado, rapaziada? Reverse e Veneno, mano É o único jeito de eu tirar um PVP, rapaziada Mano, Reverse e Veneno vai ser os únicos Oxi 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 Não Oxi Que isso Oxi Que que Oxi Oxi, que que é isso? Cara, óbvio que eu vou laver Óbvio que eu vou laver Tá, meu morro tá aqui Ah, limpou Mano Mano Cara, que que é isso aqui, velho? Meu Deus do céu Mano Que que é isso aqui, velho? Descobriu por que o Inê Fica ali, né? Não, 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 não Descobriu por que o Inê fica ali, né, galera? Que que será que ele é daquelas duas Shunker? Será que ele vai perceber? Tá, tem um correndo ali atrás do outro Ah, outro no modo daquele Nossa, o Chris explodiu tudo Nossa Ele matou Ele matou o Breno Isso Falou Falou Eu não sei que que é esse modo Druid aqui Beleza Vou colocar escondido Nossa, eu roubei, mano Caraca, velho Nossa, mano Beleza Mano Toma Nossa, nice Chris foi morto pelo Inê Nossa, eu roubei o Inê, velho Ai, mano Nossa, que coisa boa, velho Nossa, velho Que engraçado, mano Que engraçado, velho Beleza Cadê o top? Nossa, o Chris foi morto por veneno Todo mundo tá brincando com o Chris, velho Que isso? Top line aqui É, reversa Beleza Nossa Nossa Tá, poxa Nice Tá, poxa Nossa 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 Tá, poxa Nossa Caraca Caraca, moleque Vamos ver esse modo Indur Nossa, ele é muito rápido Olha só o Breno Caraca Nossa, mano O modo do Reverso é muito forte, mano Deixa eu ver o veneno Queria tirar um pepico veneno, né Vamos lá, veneno Venha, veneno Venha, veneno Venha Oi Ah, que cara é humilde, mano Valeu Te amo, fofo Nossa Caraca, velho Mano, eu gosto muito do Reverso, velho Reverso é a melhor pessoa do mundo O que ele tá fazendo aqui? Não, não, não 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 Ah Por quê? Ah Velho Ah Mano Poxa Tô tão magoado Ah Na moral Que ele fez isso Poxa Cara Tá Esse aqui eu vou ver se eu farmar mesmo, galera Nossa Fiação Esse daqui eu guardo pra final, óbvio Puts O pior é que eu não tenho nem espada, velho Eu vou ter que o quê? Matar o Krinza pra pegar a espada dele? Cara Que tristeza, velho Não dá pom pro Breno Tô, Breno Putz Tava só ajudando Tava só ajudando o Breno, velho Caraca, velho Ele é muito malvado É muito malvado, velho Mano, por isso que eu explodi a base dele, velho Ah Peraí Nossa, mano Ah Por quê? Poxa, velho Ine Você tá lascado Nossa Nossa, mano Nossa, velho Ine tá muito lascado Caraca, mano Que cara maldoso, velho Por que fazer isso comigo, gente? Cês tão vendo isso, cara? Por isso que eu prefiro Ine Games, mano Nossa É que ele sabe que eu tô escondendo o modo, galera Ele sabe que eu tô escondendo o modo Eu vou continuar escondendo, mano Eu já tenho quantos caos? Ah Deixa eu ver o negócio Calma Nesse aqui é muito fácil, né? Cara, e pior que é muito fácil mesmo, velho Pior que é muito fácil mesmo Quero ver o negócio Nesse aqui são três dele Eu tenho dois Bom Acabou a brincadeira, né, galera? Acabou a brincadeira Chega, chega de brincar de guerra, mano Acho que já deu, né? Chega de brincar de guerra Vamos jogar sério Vamos jogar sério Muitos de vocês falam Ah, Crazy não joga sério nos guerras Que isso, que aquilo Mas, mano Chega de brincadeira Se guerra aí eu brinquei demais, mano Bora jogar sério, mano Bora jogar sério Deixa eu ver isso daqui Afiação Tá Vai ser esquema Vou parar de abrir ela aqui É, meu lado Vai que o Reverso me mata, né, velho? Caraca, mano Bora, bora Partiu jogar sério, né, galera? Eu acho que deu a hora, né, rapaziada? Tem pilhagem? Não Nice Vou usar Acho que deu a hora, né, rapaziada? Deu a hora de jogar um guerrinha sério, né? Bom Eu consigo, então, ter Safe Eu tenho Dois Decaus Falta o terceiro Depois do terceiro Tá tudo safe, né? Depois do terceiro Tá tudo safe Porque pra mim fazer esse meu modo aqui É esse modo que ele tá, né? Eu vou precisar de um Deus do demônio Que é muito fácil Não é tão difícil de fazer Esse Deus do demônio Como vocês podem estar vendo Bem fácil Fazer o Deus do demônio Vai ser esse Muito tranquilo O Deus do demônio Que é fácil O mais difícil Vai ser esse, mano O Rei Caos, mano O Rei Caos Vai ser o mais difícil Fazer esse Rei Caos Vai ser o mais difícil Esse Deus do vampiro Vai ser fácil É O único que eu não vou conseguir fazer Vai ser o Rei Caos O resto dá muito fácil de eu fazer O resto dá muito Dá muito Dá muito Eu tô vendo que a galera Ainda não acabou o vídeo dela Então O que eu vou fazer, galera? Eu vou ficando com o meu vídeo por aqui Eu vou tá farmando Beleza? Eu acho que eu não consigo fazer No próximo episódio Eu acho que eu não consigo Sendo bem sincero Aquele modo difícil Mas eu acho que até a final Porque Hoje é sexta-feira Então até a final eu consigo Em dois dias Em dois dias eu consigo Em três não Beleza Ele vai correr muito atrás de mim, né? Tá não Beleza Acho que ele ia correr atrás de mim O que eu consegui pegar? Muito pão Bom Eu tava com falta de pão Agora eu tenho pão Então é Sendo bem sincero Em dois dias eu não consigo, rapaziada Dois... Não Em dois dias eu consigo Em um eu não consigo Um dia é impossível, tá ligado? Mas em dois eu consigo, rapaziada Tá bom que esse daqui não tem repulsão Tá ligado? Esse daqui é item inicial Então pode estar Cara, esse cara é muito chato, velho Esse cara é muito chato, velho É Eu tenho que farmar com a droga Do inimigo Seguindo, rapaziada Bom, pelo menos Estão sendo bastante mob É É isso Bom, pelo menos